A reportagem especial desta semana, da série que nós estamos exibindo sobre os 108 anos de Três Lagoas, hoje chegou o dia da gente contar um pouquinho sobre a história da Igrejinha de Santo Antônio, essa igrejinha centenária. Vamos acompanhar a reportagem que eu preparei para vocês, juntamente com o meu colega, o cinegrafista Maki Silva. A edição é do Marcos Felipe. A Igreja de Santo Antônio foi construída em 1914, em um terreno doado por Teutônio Mentes, comerciante que chegou a Três Lagoas em 1912. E de acordo com o historiador e diretor de turismo, Rodrigo Fernandes, a construção da igreja foi uma forma de homenagear os portugueses, que viviam em Três Lagoas e ao padroeiro lusitano Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. No primeiro momento, Três Lagoas vai receber uma quantidade considerável de imigrantes que viam na ferrovia. É uma grande oportunidade para desenvolver as suas vidas e também buscar novos meios econômicos para sustentar suas famílias. Então, já em 1912, Três Lagoas já conta com uma quantidade considerável de imigrantes poloneses, russos, italianos, portugueses, austríacos, espanhóis e principalmente os árabes que estavam efetivamente com comércio em Três Lagoas. Então, o senhor Teutório Mendes e o senhor Bernardino Mendes se deslocam para Três Lagoas, que não havia sido emancipada já em 1912 e aqui eles formam um vínculo comercial, abrem uma casa de comércio que era a casa portuguesa, que fica atualmente um prédio atrás da igrejinha de Santo Antônio. Ali foi o primeiro comércio que eles desenvolvem em Três Lagoas, era uma casa de secos e molhados, que ficava na frente do terreno da igrejinha. Então, eles decidem, nesse terreno, construir uma igreja em homenagem a Santo Antônio de Lisboa, padroeiro dos portugueses. A igrejinha de Santo Antônio passou por uma restauração e atualmente, uma vez na semana, toda sexta-feira, ao meio-dia, acontece missa aqui na paróquia. A igrejinha de Santo Antônio está na construção imagética, identitária dos Três Lagoenses. Ela faz parte dessa construção identitária, dessa cultura local que nós temos e ela é um ponto importante para a compreensão de como nós vemos o mundo a partir da nossa identidade. Então, ao longo do tempo, criou-se mitos da igrejinha, mantiveram histórias também acontecidas dentro da igrejinha. Muitas se tornaram mitos, é o caso da do Pretinho Aleijado. É uma música escrita pelo Ted Vieira, nos anos 60, que ela foi interpretada tanto pelo Sérgio Reis, pelo Tião Carreiro e Pardinho e que vai construir esse mito dentro do pensamento coletivo dos Três Lagoenses. Na realidade, o Pretinho Aleijado existe apenas no nosso imaginário. A gente materializou o Pretinho através da música do Ted Vieira e ele se tornou um mito para a nossa cidade, onde muita gente acredita que realmente o Pretinho Aleijado existiu, mas o Pretinho Aleijado existe apenas no nosso imaginário. E outras histórias, né? Existe uma história que a igrejinha, em 1918, vai receber aqui, já em 1918, vai receber o filho do Conde Deux, que é o filho da princesa Isabel, muitos na época, nos anos 60, na política, a igrejinha vai receber grandes notáveis, inclusive o Juscelino Kubitschek e o Jânio Quadros, que vêm em campanha para Três Lagoas. Três Lagoas era muito importante politicamente na época e eles se deslocam e eles fazem uma visita aqui na igrejinha. Então existem muitas histórias da igrejinha que fazem parte da construção da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa visão de mundo hoje, como Três Lagoenses. São muitas as histórias em torno da igrejinha de Santo Antônio de Três Lagoas, mas segundo o historiador Rodrigo Fernandes, muitas são mitos. A dona Rosa Maria Spinelli Correia tem 75 anos e desde criança frequenta a igrejinha de Santo Antônio. É a devoção, mas é que desde criança a gente frequenta, né? Era que começou aqui a igreja, né? Aí depois é que passou para a catedral, mas aqui é matriz realmente. E a gente sempre frequentou. A Via Trezena era aqui, agora não é mais, é na catedral. Então toda a vida a gente frequentou aqui a igreja Santo Antônio. Era uma capela, né? Mas o padre agora é igreja mesmo. Por incentivo da mãe, a dona Rosa começou a frequentar a igrejinha de Santo Antônio muito cedo. Minha mãe é que nos incentivou muito a Santo Antônio, porque mãe sempre quer que a filha case. Então eu tenho até um quadro grande de Santo Antônio. E foi por isso que a gente... E agora eu frequento aqui. Frequento não, venho porque a igreja ficou fechada assim há muito tempo. Aí o prefeito já mandou pintar, deu uma arrumada. E a gente, o padre, resolveu fazer essa missa. Antes era na segunda-feira. Aí agora passou para sexta ao meio-dia. Então a gente vem aqui. Como eu sou ministra, eu venho sempre. Toda sexta-feira a gente está aqui. Eu e a minha outra companheira. A igrejinha de Santo Antônio já passou por três processos de restauração, sendo a primeira no ano de 1939, a segunda em 2003, e a terceira, cuja obra começou no final de 2020, foi entregue no final de 2021. Atualmente a igreja fica aberta apenas uma vez na semana, somente no dia da missa, que acontece às sextas-feiras, ao meio-dia. E os mitos envolvendo a igrejinha, conforme a Dona Rosa, são de muitos anos. Esses relatos a gente ouve sempre, né? Que eu tinha o negrinho, né? O menino, né? Que tocava o sino. Então, isso aí é de muitos anos. Eu me peguei dos centros boios, eu saí de lancharim.